Um sentimento que o presidente não tem compostura, não tem preparo, não tem articulação política, reforça a crítica ao parlamento estimulando atos neonazistas como no próximo dia 26, que é claramente no sentido de fechar o Supremo, fechar o Congresso e impor a ditadura e o presidente estimula isso, vide, por exemplo, o que na sexta-feira, aquele texto que ele mandou para o WhatsApp, eu recebi aqui às nove da manhã de uma pessoa que comanda tropas, fiquei muito preocupado, respondi, estou dizendo para vocês de forma sincera, respondi assim, obrigado pelo envio, um abraço tal, porque eu fiquei muito preocupado, estava conclamando o texto ao golpe de Estado, era um golpe de Estado, era um plano Coen, eu vou fazer referência, 10 de novembro de 37, uma tentativa de golpe é o estilo do Estado Novo, mas o Brasil de 2019 não é o Brasil de 1937, a situação é muito diferente, e pior, achei que a coisa ia se acalmar no fim de semana, não, aí vem esse vídeo desse pastor, é uma piada, esse pastor congolês, dizendo um monte de bobagem e o presidente compartilha, compartilha que concorda, concorda, né, dizendo é isso mesmo, que é um verdadeiro absurdo, em suma, a tensão vai subindo, e reflexos na bolsa, reflexos no câmbio, reflexos nos investimentos, há uma tensão enorme no país, por quê? Porque tem uma coisa óbvia que o país reconheceu quatro meses e meio depois, havia uma contradição no dia 28 de outubro do ano passado, de um lado, o medo do projeto criminoso do poder voltar ao poder, e de outro, uma oposição que podia ser um poste, um elefante, um jacaré, podia ser qualquer um, e aí a população optou pelo poste, pelo jacaré, por qualquer um, porque tinha medo, corretamente, de que o PT voltasse ao poder. A grande questão é que no presidencialismo, há um mandato permanente, não é parlamentarismo, quando você perde o apoio no Congresso, cai o gabinete, tem o voto de censura, né, eu até vou me referir ao Paraguai, porque tem uma história no fim de semana também envolvendo o Paraguai, a Constituição Paraguai, o artigo 225, né, da Constituição Paraguai, que essa questão, ela embrulha tudo, ou seja, há um medo do amanhã. Medo por quê? Porque a crise, como eu apontei aqui, antes de todos, eu falei, recorde-se na quinta-feira, a crise tem endereço, Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília e Distrito Federal, e tem nome, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro